Na sessão desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores fez a entrega da moção de aplauso à equipe da Rotam do 3º BPM. A equipe participou da sessão para receber a comenda. Ficamos muito felizes quando vem esse reconhecimento por parte da comunidade. E a Câmara é isso, ela representa o povo. São os nossos vereadores que representam diretamente a vontade da população. E hoje aqui, representando a nossa população, homenageiam a Polícia Militar. Fico muito contente, como integrante do 3º Batalhão, em estar participando dessa homenagem. E também os meninos da Rotam e da Rocam, que estão sendo homenageados também, por um trabalho também árduo, de várias apreensões, muito dedicado a situações de roubo e tráfico de entorpecentes. Foram duas moções de aplauso aprovadas pelos vereadores, comemorando o aniversário do 3º Batalhão de Polícia Militar, 62 anos, e a atuação da unidade da Rocam, no patrulhamento diário das ruas de Pato Branco. Essa é uma forma do Legislativo patobranquense reconhecer o trabalho dos policiais da Rocam e também o brilhante trabalho do nosso 3º BPM, que podemos observar diariamente a polícia nas ruas de nossa cidade, nos bairros, desenvolvendo aquele trabalho preventivo e também gerando segurança a todos os munícipes. Então é uma forma do Legislativo patobranquense reconhecer e valorizar este belo trabalho que é desenvolvido em nosso município.